Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim mostrar para vocês mais uma atualização que saiu do WhatsApp Delta um WhatsApp muito bacana, tem diversas funcionalidades, funções incríveis, meio que semelhantes até mesmo do WhatsApp GB e vou te mostrar nesse vídeo quais são essas funcionalidades que tem nesse WhatsApp Delta eu vou te mostrar também como é que faz para você estar baixando e instalando essa última atualização do WhatsApp Delta aí no seu smartphone Android, então já deixa aquele like aí já para fortalecer o canal se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreva, não esqueça também de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo assim como esse aqui nesse canal porque assim que sair a atualização eu já trago um vídeo novo aqui no canal e você será notificado então vamos embora comigo conferir o que chegou nessa última atualização do WhatsApp Delta Então bora lá galerinha, para a gente estar baixando essa última atualização do WhatsApp Delta como sempre eu deixo aí embaixo na descrição do vídeo o link de download do APK de instalação, beleza? vou estar deixando a versão aí primária para você estar instalando essa última atualização do WhatsApp Delta aí, tá? essa versão aqui você tem que desinstalar qualquer outro WhatsApp que você tem em seu celular, tá? mas antes faça o backup das suas conversas para você não perder as suas conversas aí, beleza? vou estar abrindo o link aqui e baixando aqui junto com vocês abri o link aí, agora é só clicar no botãozinho azul para iniciar o download do APK ele vai dizer que o arquivo é nocivo, tá? mas não tem problema, você pode fazer o download mesmo assim tá baixando, vou vir aqui em detalhes aqui para mim ver o andamento do download tá baixando o APK aqui, pronto, fez o download aí do APK agora é só clicar em cima dele aqui para iniciar a instalação ele já vai instalar, vai pedir para você instalar na verdade, né? só clicar aqui para iniciar a instalação, vamos aguardar aí pronto, ele fez a instalação aí logo após ter instalado você não vai abrir, tá? vai clicar aqui para concluir agora a gente vai aqui, vai no ícone dele, clicar em cima dele e segurar vai vir nesse izinho aqui de informações a gente tem que habilitar algumas configurações aqui, né? dar permissão para que ele funcione perfeitamente daí você vem aqui, ó, permissões clicou aí, você vai arrastar aqui para baixo aqui está aqui, ó, não permitido aqui não está permitido, você tem que permitir tudo isso aqui, ó clica aqui em cima, arquivo e mídia você vai permitir, vai voltar câmera, vai permitir também aqui, ó vai voltar aqui nos contatos, permitir vamos dar permissão para esse restante aqui, ó pronto, depois que você deu permissão para tudo isso aqui você vai voltar aqui, vai arrastar aqui para baixo vem aqui, ó, instalar app desconhecidos clica aqui em cima e vem aqui, ó, permitir desta fonte daí você vai ativar essa chavezinha vou sair daqui agora agora a gente vai abrir o nosso WhatsApp Delta o idioma já está selecionado vamos clicar aqui para avançar vem nesse botãozinho concordar e continuar chegando aqui na parte do número, tá galera? eu vou colocar meu número, eu vou pular essa parte e já volto para te mostrar como foi que ficou essa última atualização do WhatsApp Delta aí pronto, rapaziada, depois que eu coloquei meu número meu nome lá, finalizou as configurações finais e esse aqui é o layout do WhatsApp Delta todo separadinho grupos aqui, status, chamadas dá para você configurar, personalizar para você estar personalizando e configurando aí com as configurações semelhantes ao GB você vem clicar aqui nessa sua fotozinha aqui clicou aqui, vai abrir essa barrazinha aqui para você estar procurando e configurando você vem aqui, Delta Settings vai abrir essa outra janela aqui tem mais configurações tem várias opções eu não vou mostrar porque senão o vídeo vai ficar muito grande mas basicamente tem as funções aí do GB WhatsApp que dá para você configurar para utilizar nessa última atualização do Delta WhatsApp não vou mostrar tudo porque senão vai ficar muito grande beleza? espero que você tenha gostado dessa última atualização se você gostou aí, deixa aquele like para fortalecer o canal se não se inscreveu, se inscreva não esqueça também de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo assim como esse, aqui nesse canal valeu e até o próximo vídeo aí galera Tchau! 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 Tchau.